Fernando Pizantin Fernando Pizantin Paredão, pai, filhos É lindos, produções É fita de fã O que eu te vi em mãos a ficar com a cara de safado Cheio de beibó e uma gatinha do lar O que eu te vi em mãos a ficar com a cara de safado O que eu te vi em mãos a ficar com a cara de safado Cheio de beibó e uma gatinha do lar Se você me viu, se você me viu mentir Ontem eu saí de casa, minha mulher não dormiu Se você me viu, se você me viu mentir Ontem eu saí de casa, minha mulher não Essa Sofiaê deve ter sido montagem Dos meus amigos lá da faculdade Não saí de casa, ontem à noite fui dormir E minhas saltos na net se espalhando por aí Essa Sofiaê deve ter sido montagem Dos meus amigos lá da faculdade Não saí de casa, ontem à noite fui dormir E minhas saltos na net se espalhando por aí É tal esparedão Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem não saí de casa minha mulher não dormiu Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem não saí de casa minha mulher não dormiu É o Júnior Paredão Mora Juninho, meu amigo Tiago Alves Produções É que pintou na mídia Pegando o paredão O que eu te vi em uma safi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado O que eu te vi em uma safi com a cara de safado Cheio de playboy e uma gatinha do lado Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem não saí de casa minha mulher não dormiu Se você me viu, se você me viu mentiu Ontem não saí de casa minha mulher não dormiu Bora no solinho E esse aí pegou DJ Bambildo Chama pisadinha Essa dancinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior E eu digo Bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha E treme, e treme Oi novinha Essa novinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior E eu digo Bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha Vamos tremer a bundinha assim ó E eu digo treme, que 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 treme, 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 treme É o negão do paredão Essa dancinha veio lá pro interior Bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha Vamos tremer, vamos tremer Essa dancinha veio lá pro interior Essa dancinha veio lá pro interior Eu digo bote a mãozinha no joelhinho Sobe a bundinha E todo mundo vai tremendo assim Eu digo treme, 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 treme É a bundinha Treme, 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 treme Treme novinha, treme Eu digo treme, 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 treme A bundinha Treme, 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 treme Foi a sapatinha da dancinha da bundinha Oh, sobe o rei Acertei na mosca Olha a pisadinha do vaqueiro Fernando pisadinha E da vaqueja dá pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carraça Na cama eu sou coel Escove em geladinho O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro Chama a pisadinha Chama a pisadinha É um negão do paredão Mandei lavar o carro Reve lá o paredão Preparei os cavalos Quarto de milha lação Peguei a minha cela Espora no rancho Coloquei os cavalos Lá em cima do repopo Já comprei a bebida Convidei a mulherada Tá tudo preparado Eu vou partir pra vaquejada E da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carraça Na cama eu sou coel Escove em geladinho O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro E da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carraça Na cama eu sou coel Escove em geladinho O bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada do vaqueiro É menézão do Maranhão E da talusca com Jesus em Barbalha Meu bem negão Mandei lavar o carro Reve lá o paredão Preparei os cavalos Quarto de milha Lazão Peguei a minha cela Espora no baixo e corte Coloquei os cavalos Lá em cima do repopo Já comprei a bebida Convidei a mulherada Tá tudo preparado Eu vou partir pra vaquejada Deixa eu ver se eu Da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carraça Na cama eu sou coel O uísque, red, boi e o bolso Cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do E da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carraça Na cama eu sou coel Escobe geladinho O bolso é cheio de dinheiro Galera fica doida Na balada do Raqueiro É paredão Pai e filhos Lemos produções Chupa pisadinha A galera do maranhão A galera do maranhão A galera do maranhão A galera do maranhão Caré de turismos Fernando pisadinha Fernando pisadinha Chupa pisadinha Eu quero saber Por que você me deixou Preciso entender Nosso amor foi tão bonito E se perdeu Com uma estrela tão linda Que sumiu do espaço O espaço Eu quero dizer Divulgar na rádio O que eu sinto Por você Sem o seu amor O meu destino É sofrer Volte e vamos viver Igualmente o passado Eu sou o seu amado Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu quero saber Por que você me deixou Preciso entender Nosso amor foi tão bonito E se perdeu Com uma estrela tão linda Que sumiu do espaço Do espaço Eu quero dizer Divulgar na rádio O que eu sinto Por você Sem o seu amor O meu destino É sofrer Volte e vamos viver Igualmente o passado Eu sou o seu amado Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Eu choro Eu choro E eu choro Eu não quero mais lembrar do meu passado Fernando Pizadinha Apaixonando os corações Fernando Pizadinha Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero cores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Ei! Eu quero vir Ver a vida Quero flores Em vida Em vida Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Ei! Eu quero vir Ver a vida Quero flores Em vida Em vida Ainda Seu sorriso a iluminar Vai Seu sorriso a iluminar E aí Eu quero vir Eu quero vir Eu tenho Deitada de lá no quarto de hotel Perel, 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 perel Ela dança, ela clica no tal do pereu Perel, 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 perel As novinhas de 18 já tão em um hotel Perel, 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 perel Fernando Pesadinha no tal do pereu DJ Alex Saldanha Silva Chama Pesadinha Alô, são meu amigo Marquinhos Trabuções Quantos aninhos você tem, perel, perel, perel Quantos aninhos você tem, perel, perel, perel Deitada de lado no quarto de hotel Perel, 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 perel Ela dança, ela clica no tal do pereu Perel, 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 perel As novinhas de 18 já tão em um hotel Perel, 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 perel Ela é uma delícia, o tal do xaxéu Perel, 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 perel Fernando Pesadinha tá tocando pereu Perel, 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 perel Descendo até embaixo fazendo perel E esse é Fernando Pesadinha Perel, 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 perel É que pintou na mídia Essa aí é quando eu ser menino Rarou do som Eu vou te levar Pra onde canta o sabia Pra onde a lua nos espia Com o olhar de menina E o cheiro do mado Vento vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Mas tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Mas a vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada juntos E até vadiar Quando o sol se punha Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio E eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Sou caboclo do sertão Mas tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Mercadinho, mini preço e José do Norte O meu amigo é essa Bora, Bertinho É Josina Eu vou te levar Pra onde canta o sabia Pra onde a lua nos espia Com o olhar de menina E o cheiro do mato Vento vindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Mas tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada juntos E até vadiar Quando o sol se punha Nós acende o nosso amor Faz fogueira Não tem frio E eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Mas tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Retalhos raridão Retalhos raridão Estourou Galera da malvada Abre as asinhas Empina o corpinho E faz aviãozinho E faz aviãozinho Abre as asinhas Empina o corpinho Vai fazendo aviãozinho Eu vou pedir carona E vou dar cola nela Eu vou dar cola nela Meu swing é mesmo louco Elas gostam de fazer É o som do aviãozinho Todo mundo vai mexer Meu swing é mesmo louco Elas gostam de fazer É o som do aviãozinho Todo mundo vai mexer Abre as asinhas Empina o corpinho E faz aviãozinho E faz aviãozinho Abre as asinhas Empina o corpinho Vai fazendo aviãozinho Abre as asinhas Empina o corpinho E faz aviãozinho E faz aviãozinho Abre as asinhas Empina o corpinho Todo mundo no aviãozinho Fernando pisadinho Fernando pisadinho Fernando pisadinho Swing novo Eu vou pedir carona E vou dar cola nela Eu vou dar cola nela Eu vou pedir carona E vou dar cola nela Vou pegar carona E vou dar cola nela Eu vou dar cola nela Eu vou pedir carona E vou dar cola nela Vou dar cola nela E vou dar cola nela Meu swing é mesmo louco Elas gostam de fazer É o som do aviãozinho Todo mundo vai mexer Meu swing é mesmo louco Elas gostam de fazer É o som do aviãozinho Todo mundo vai mexer Abre as asinhas Empina o corpinho E faz aviãozinho E faz aviãozinho Abre as asinhas Empina o corpinho Vai fazendo aviãozinho É nenenzão do Maranhão Salvando Silva E faz aviãozinho É o som do aviãozinho É o som do aviãozinho Não mudem de cidade Nem meu telefone Só escolhi ser feliz No mesmo apartamento No mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo Já tô dizendo Os meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Eu tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Eu tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Galera de colinas Maranhão É, tem comendas Não mudem de cidade Nem meu telefone Só escolhi ser feliz No mesmo apartamento No mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo Os meus amigos Luz calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei E perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Eu tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Eu tô aqui na frente Imaginando chuva Só de arroz da gente É pra se apaixonar DJ Marcos DJ Marcos É final de semana Eu saio pra cantar Eu ligo o som do meu gozinho Saiu com minha namorada É final de semana Eu saio pra cantar Eu ligo o som do meu gozinho Saiu com minha namorada Aonde eu chego Corre logo comentário Chegou o pegador Com a gatinha do lado Aonde eu chego Corre logo comentário Chegou o pegador Com a gatinha É no gozinho É no gozinho É no gozinho da putaria Eu pego as periguete São Paulo no outro dia É no gozinho É no gozinho É no gozinho da putaria Eu pego as periguete São Paulo no outro dia É no gozinho É no gozinho É no gozinho da putaria Eu pego as periguete São Paulo no outro dia É no gozinho É no gozinho da putaria Eu pego as periguete São Paulo no outro dia É final de semana, eu saio pra cantar E eu ligo o som do meu voz e saio com minha namorada É final de semana, eu saio pra cantar E eu ligo o som do meu voz e saio com minha namorada Aonde eu chego, corre logo o comentário Chegou o pegador com a gatinha do lado Aonde eu chego, corre logo o comentário Chegou o pegador com a gatinha É no gozinho, é no gozinho, é no gozinho da putaria Eu pego as piriguetes, só volto no outro dia É no gozinho, é no gozinho, é no gozinho da putaria Eu pego as piriguetes, só volto no outro dia É no gozinho, é no gozinho, é no gozinho da putaria Eu pego as piriguetes, eu volto outro dia É no gozinho, é no gozinho da putaria Eu pego as piriguetes, eu volto outro dia LM Produções Careca Turismos Mercadinho e Preço em José do Norte Do meu amigo Edson Eu fui uma festa lá no meio do mato O povo no passinho, meio esculhampado A mulher por cima e o homem por baixo Eu entrei no meio e fiz aquele esculacho assim Cavando por baixo, cavando por baixo Mordendo o pescocinho e o corpinho colado Cavando por baixo, cavando por baixo Essa nova muda tá mandando no pé da sozinha Cavando por baixo, cavando por baixo Mordendo o pescocinho e o corpinho colado Cavando por baixo, cavando por baixo Essa nova muda tá mandando no pé da sozinha DJ Alex Eu fui uma festa lá no meio do mato O povo no passinho, meio esculhampado A mulher por cima e o homem por baixo Eu entrei no meio e fiz aquele esculacho assim Cavando por baixo, cavando por baixo Mordendo o pescocinho e o corpinho colado Cavando por baixo, cavando por baixo Essa nova muda tá mandando no pé da sozinha Cavando por baixo, cavando por baixo Mordendo o pescocinho e o corpinho colado Cavando por baixo, cavando por baixo Essa nova muda tá mandando no pé da sozinha É o nenêzão do maranhão É o nenêzão do maranhão Eu sou meu amigo branco O que é um? Ô nega, socorro! Vem! 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 A Nala Tadinha Eu nem sei como explicar, meu amor por ti é demais, é demais, é demais Eu sou uma sereia sem o mar, meu amor, quero te encontrar, te encontrar, te encontrar Bem que eu te disse nega, se você me deixasse, ia sofrer demais, ia quebrar a cara Foi o que aconteceu, tem outras na parada, você está sozinha, eu curti o paladar Eu nem sei como explicar, meu amor por ti é demais, é demais, é demais Eu sou uma sereia sem o mar, meu amor, quero te encontrar, te encontrar, te encontrar Bem que eu te disse nega, se você me deixasse, ia sofrer demais, ia quebrar a cara Foi o que aconteceu, tem outras na parada, você está sozinha, eu curti o paladar Eu nem sei como explicar, meu amor por ti é demais, é demais, é demais, é demais Eu sou uma sereia sem o mar, meu amor, quero te encontrar, te encontrar, te encontrar Eu nem sei como explicar, eu nem sei como explicar, meu amor por ti é demais, é demais, é demais, é demais Eu sou uma sereia sem o mar, meu amor, quero te encontrar, te encontrar, te encontrar DJ Marcos A lua da montanha Oi, 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 meu bem, balance, vai e vem, vamos dançar essa lampada sem parar Oi, 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 meu bem, balance, vai e vem, vamos dançar essa lampada sem parar Sai, 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 sai Fez, pinxadinha Ô, né, bateu, sou porra aí Ela vem requebrando e seu parceiro vem Encaixar as perninhas pra fazer par de bem Então eu mudo a música e começo a cantar Já que estão juntinhos, vamos todos encaixar Encaixa, encaixa, encaixa sem parar Encaixando as perninhas, todo mundo vai dançar Encaixa, encaixa, encaixa sem parar Encaixando as perninhas, todo mundo vai dançar Isso, tchau, tchau, tchau Aí sim, velho Oi, 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 meu vim, balance, bag, vim Vamos dançar essa lampada sem parar Oi, 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 meu vim, balance, bag, vim Vamos dançar essa lampada sem parar Ela vem requebrar E seu parceiro vim Encaixando as perninhas, pra fazer band e vim Então eu mudo a música e começo a cantar Já que estão juntinhos, vamos todos encaixar Encaixa, encaixa, encaixa sem parar Encaixando as perninhas, todo mundo vai dançar Encaixa, encaixa, encaixa sem parar Encaixando as perninhas, a galera vai dançar Para todo mundo se joga Se joga, se joga E você se joga, se joga A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA QUE O GOLEIRO NÃO ALCANÇA A CIDADE NO BRASIL 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 Desce Gantinha, desce Gantinha, vem minha bundinha, vem minha bundinha Subi Gantinha, subi Gantinha, vai tremendo a bundinha Nemos promoções De aço certeza A galera do Maranhão Esse som é diferente, faz a gente se envolver e não quer mais parar Ao som dessa batida, não precisa entorpecente pra gente delirar Esse som é diferente, faz a gente se envolver e não quer mais parar Ao som dessa batida, não precisa entorpecente pra gente delirar A novinha vem chegando, ela sabe dominar Ela vem se requebrando, essa aí vai amalar A novinha vem chegando, ela sabe dominar Ela vem se requebrando, essa aí vai amalar Desce Gantinha, desce Gantinha, vem minha bundinha, vem minha bundinha Subi Gantinha, subi Gantinha, vai tremendo a bundinha Desce Gantinha, desce Gantinha, tem minha bundinha, tem minha bundinha Subi Gantinha, subi Gantinha, vai tremendo a bundinha É Júnio de Paredão Bola Juininho É Júnio de Paredão Bola Juininho É Júnio de Paredão Chama, 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 chama Pizadinha Fernando Pizadinha Eu vou de caminhonete Vou dar um rolê Para lá na esquina Lota de piriguete Vou de caminhonete Vou dar um rolê Para lá na esquina Lota de piriguete Hoje elas tão loucas Muito esculhampadas Tiram a blusinha No meio da farra Hoje elas tão loucas Muito esculhampadas Tiram a blusinha No meio da farra Hoje as piriguete Tão comendo água Tão comendo água Tão comendo água Hoje as piriguete Tão comendo água Elas não ligam pra nada Hoje as piriguete Tão comendo água E tão comendo água Tão comendo água Hoje as piriguete Tão comendo água Elas não ligam pra nada Rua e tudo Paredão Galera de Colinas Maranhão DJ Alex Hoje elas tão loucas, muito esculhampadas Tiram a blusinha do meio da farra Hoje elas tão loucas, muito esculhampadas Tiram a blusinha do meio da farra Hoje as piriguetes tão comendo água Elas não ligam pra nada Hoje as piriguetes tão comendo água Elas não ligam pra nada Tão comendo água E tão comendo água, tão comendo água Hoje as piriguetes tão comendo água Elas não ligam pra nada Minha galera de barbanha Chama do solinho, chama do solinho Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando Eu não tenho culpa de me apaixonar assim Quem tem culpa é o destino que te aproximou de mim Eu já sou um cinquentão e ela tem dezoito anos Mas a química rolou e a gente está se amando O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão O amor não tem idade é o coração E desperta em nossa mente quando encontra uma paixão SS Estúdio Galera de Colinas Maranhão Chama do Forró Vem, bisantinha Hoje eu vi você com outro alguém, não acreditei Mas se desmanhei e eu me senti em errei Foi aí que a pista caiu e eu percebi Que por um vacio meu eu te perdi Eu pisquei preparado e mudo, em estado só fiquei surdo Aquele momento que desembou meu mundo Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Você tá fazendo falta, não era pra terminar assim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e o tempo trazia você pra mim É fiel dos produções Meu amigo, careca turismos E a turma de ponteiras Hoje eu vi você com outro alguém, não acreditei Mas se desmanhei e eu me senti em errei Foi aí que a pista caiu e eu percebi E por um vacio meu eu te perdi Eu pisquei preparado e mudo, em estado só fiquei surdo Aquele momento que desembou meu mundo Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Você tá fazendo falta, não era pra terminar assim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e o tempo trazia você pra mim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Você tá fazendo falta, não era pra terminar assim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse voltar e o tempo trazia você pra mim E que pintou na mídia Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Eu te amo demais Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Fernando Pisadinha Sou no batidão Sou no batidão Minha galera do meu maranhão O amor mais forte que eu sinto é por você Eu posso ter outra Mas não vou te esquecer Quero viver contigo Por toda a minha vida Você me ilumina A cada amanhecer O amor mais forte que eu sinto é por você Eu posso ter outra Mas não vou te esquecer Quero viver contigo Por toda a minha vida Você me ilumina A cada amanhecer Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa O amor mais forte que eu sinto é por você Eu posso ter outra Mas não vou te esquecer Quero viver contigo Por toda a minha vida Você me ilumina A cada amanhecer O amor mais forte que eu sinto é por você Eu posso ter outra Mas não vou te esquecer Quero viver contigo Por toda a minha vida Você me ilumina A cada amanhecer Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Isso não importa Eu te amo demais Eu te amo demais E não vou te deixar Você pode ter outra Isso não importa Eu chamei a galeguinha pra dançar Em frente ao paredão Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora desce Desce Agora desce Desce Eu digo vai safadinha Sobe manhinha Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora sobe 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 É que pido Na mídia Chamei a galeguinha Pra dançar Em frente ao paredão Pra requebrar Pra enlouquecer Pra enlouquecer Ela não resistiu ao batidão E foi logo subindo ao paredão Pra enlouquecer Pra enlouquecer E quando ela bebe Fica logo assanhadinha Em frente ao paredão Ela vai mostrando a calcinha Desce novinha Vai safadinha Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora desce Desce Agora desce Desce Eu digo vai safadinha Sobe manhinha Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora sobe 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 Desce novinha Vai safadinha Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora desce Desce Agora desce Desce Eu digo vai safadinha Sobe manhinha Mostra a maquinha Dá a cinturinha Agora sobe 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 Balneário do Alemão É o doutor Alô Aqui quem tá falando É seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou E eu tô te ligando Só pra te falar Te amo É só fechar os olhos Que você vai ver Você ainda não sabe Mas eu posso ser A metade perfeita Pra te completar Tô com banho de quem bebeu Mas o seu amor soubeu Tô sozinho Nesse bar E cá onde você está Tô com banho de quem bebeu Mas foi mais forte que eu, demorei pra te ligar Eu tô louco, muito louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos que você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Tô com o bonde que bebeu, mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar, diga onde você está Tô com o bonde que bebeu, mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, muito louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Fernando! Pisandinha! Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Te amo Chama no forró Chama no forró Chama no forró Fê! Santinha! O rock só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Se não, não tem valor O rock só presta se ama em seu dia Se ama em seu dia Se não, não tem valor E amigo, o tocador aumenta o priviano E o bom dessa festança de manhã O chichado Amigo, o tocador aumenta o priviano E o bom dessa festança de manhã O chichado O chichado no ouvido de quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom E é no tom O sereno que a gente grana E as meninas chamam O solte pra comer batom E é no tom O sereno que a gente grana E as meninas chamam O solte pra É pra comer batom É pra comer batom A sampona tá chamando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas são chamando pra comer batom Pega na cintura da menina Pode chotear Pode chotear Olha o baú do forró Forró aqui só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró aqui só presta se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor E amigo, toca do aumento o tribiano E o bom dessa festa, essa de manhã é um puxijado Amigo, toca do aumento o tribiano E o bom dessa festa, essa de manhã é um puxijado Puxijado no ouvido de quem ama Quem não quer, quem é que não gosta E não acha bom, e é no tom do sereno Que a gente grama, e as meninas chamam Só tem pra comer batom E é no tom do sereno, que a gente grama E as meninas chamam, puxando e pra É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tá chamando pra comer batom Mas a sanfona chora, sanfona chora, sanfona chora Lemos com sonhos Chama no forró Chama no forró Bora, bora, bora Maria Chama a pisadinha E hoje tem farra Eu vou beber Eu vou levar Maria Não quero nem saber Bora Maria Bora Maria Entra no carro Hoje tem lutaria Bora Maria Entra no carro Hoje tem lutaria Maria experiente Chama na atenção Quando ela bebe uma Ela quica no chão Maria experiente Chama na atenção Quando ela bebe uma Ela quica no chão Quica no chão Quica no chão Com o copo pra cima Ela quica no chão Quica no chão Quica no chão Com o copo pra cima Ela quica no chão Quica no chão Quica no chão Com o copo pra cima Ela quica no chão Quica no chão Quica no chão Com o copo pra cima Ela quica no chão E hoje tem farra, eu vou beber Eu vou levar Maria, não quero nem saber Hoje tem farra, eu vou beber Eu vou levar Maria, não quero nem saber Bora Maria, bora Maria Entra no carro, hoje tem putaria Bora Maria, bora Maria Entra no carro, hoje tem putaria Maria experiente, chamar a atenção Quando ela bebe uma, ela quica no chão Maria experiente, chamar a atenção Quando ela bebe uma, ela quica no chão Quica no chão, quica no chão Com o copo pra cima, ela quica no chão Quica no chão, quica no chão Com o copo pra cima, ela quica no chão O Alô Zumba é meu amigo Nathil Santos, Bartolho FM e toda turma, meu amigo Renato Mendes Estourou E a gente para ele, para a gente Tudo do pisãozinho Foi Deus, foi Deus E me mandou esse presente pra mim Me ajudou a lutar com força do começo ao fim Foi Deus Foi Deus E socorreu-me nessa hora que eu mais precisava Mandou de volta a pessoa que eu mais amava Por isso eu tenho que agradecer Eu agradeço a Deus Por te amar demais E gostar do seu jeito Eu agradeço a Deus E mandou você pra mim Namorando o meu peito Oito, oito, cinco, um, treinato, cinco, oito Oito, oito, um, treinato, cinco, oito Cordeiro Oi Deus Oi E me mandou esse presente pra mim Me ajudou lutar com força do começo ao fim Cordeiros, corrigas E socorreu-me nessa hora que eu mais precisava Mandou de volta a pessoa que eu mais amava Por isso eu tenho que agradecer Eu agradeço a Deus por te amar demais E gostar do seu jeito Eu agradeço a Deus que mandou você pra mim Amorando o meu peito Eu agradeço a Deus por te amar demais E gostar do seu jeito Eu agradeço a Deus que mandou você pra mim Amorando o meu peito Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja, minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está matando O dia e o mês foi a primeira vez E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditando amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você vou De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditando amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditando amor já não faz mais sentido Acreditando amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De corpo sempre cheio, coração vazio Tô me sentindo cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditando amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Eu estou tão longe Mas não esqueço de ti, meu amor Eu estou em Goiânia Em busca de um sonho E assim eu estou Com muita saudade Quando chega a noite Oh, saudade aumenta Não consigo dormir Saio fora do quarto Tá difícil pra mim Mas vou voltar pra ti As estrelas brilhando Se parecem seus olhos Olhando pra mim E eu não sei te esquecer Pois tudo que eu vejo Eu só lembro de ti Lembro de ti As estrelas brilhando Se parecem seus olhos Se parecem seus olhos Olhando pra mim E eu não sei te esquecer Pois tudo que eu vejo Eu só lembro de ti Lembro de ti Essa aí é pra toda turma que está em Goiás Fernando Pizandinha Pizandinha Eu estou tão longe Mas não esqueço de ti Mas não esqueço de ti Meu amor Eu estou tão longe Eu estou em Goiânia E em busca de um sonho E assim eu estou Com muita saudade Quando chega a noite Oh, a saudade aumenta Não consigo dormir Saio fora do quarto Tá difícil pra mim Mas vou voltar pra ti As estrelas brilhando Se parecem seus olhos Olhando pra mim E eu não sei te esquecer Pois tudo que eu vejo Pois tudo que eu vejo Eu só lembro de ti Lembro de ti As estrelas brilhando Se parecem seus olhos Olhando pra mim E eu não sei te esquecer Pois tudo que eu vejo Eu só lembro de ti Lembro de ti Quero mandar um abraço Pra toda turma de porteiras L&M Produções Lemos Produções É que pintou na mídia Tudo CDs Nós e CDs Manuel CDs Perdendo pensadinha Apaixonando os corações Eu preciso de você Mais uma vez Mais uma vez Se você nada dá certo Meu caminho é deserto Escuridão Mas eu sei que ainda é certo Seu coração Ainda vou deixar você Viver na minha vida Eu sei que o nosso amor Não tem conserto Mas é isso que precisa Se a vida é dois pra nós Não tem mais jeito Cada um tem seu direito De viver e ser feliz Se amarem desfrutando Os nossos sonhos Isso não tá mais nos planos De um casal que vive assim Nosso amor ainda vai se restaurar Nossa vida vai mudar Eu sei que vai É só lembrar Dos nossos beijos Loucos desejos De amor e prazer Deixa rolar Esse sentimento Não sei se aguento Ficar sem te ver Ainda vou deixar você Viver na minha vida Eu sei que o nosso amor Não tem conserto Mas é isso que precisa Se a vida é dois pra nós Não tem mais jeito Cada um tem seu direito De viver e ser feliz Se amarem desfrutando Os nossos sonhos Isso não tem mais nos planos De um casal De um casal que vive o fim Nosso amor ainda vai se restaurar Nossa vida vai mudar Eu sei que vai É só lembrar Nos nossos beijos Loucos desejos Loucos desejos Loucos desejos De amor e prazer Deixa rolar Deixa rolar E esse sentimento Não sei se aguento Ficar sem te ver Azulmente é não Azulmente é não Ela é meu cabra ganha Eu Eu Meu pai quebrou Agora quer vender tudo Vender o nosso carro Isso é um absurdo Vender a nossa casa O nosso apartamento Minha casa de planha Assim eu não aguento Agora ele virou E eu não quero que ele venda O meu pai Meu pai quer vender os bichos da fazenda O cavalo, a égua O gato e a gatinha Cachorro, a cadela O galho e a galinha O porco e a porta O boi e a vaquinha Quer vender o jumento A jumentinha não A jumentinha não O meu pai não faça isso Tenha dó do seu filhão A jumentinha não A jumentinha não Ela é meu quebra ganha meu bichinho de estimação A jumentinha não A jumentinha não O meu pai não faça isso Tenha dó do seu filhão A jumentinha não A jumentinha não Ela é meu quebra ganha meu bichinho de estimação A galera dos faredão Vai, vai, vai Uh, 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 uh O meu pai quebrou Errou 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 O meu pai quebrou Errou Agora quer vender tudo Vender o nosso carro Isso é um absurdo Vender a nossa casa O nosso apartamento Minha casa de praia Assim eu não aguento Agora ele virou E eu não quero que ele venda O meu pai quer vender Os bichos da fazenda O cavalo, a égua O gato e a gatinha Cachorro, a cabela O galo e a galinha O pô e a porca O pô e a gatinha Quer vender o jumento A jumentinha não A jumentinha não O meu pai não faça isso Tenha dó do seu filhão A jumentinha não A jumentinha não Ela é meu quebra ganha meu bichinho de estimação A jumentinha não A jumentinha não O meu pai não faça isso Tenha dó do seu filhão A jumentinha não A jumentinha não Ela é meu quebra ganha meu bichinho de estimação L&M Grãos Abertos L&M Produções A galera dos baredões História jumentinha Eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso Eu sou um magrinho gostoso Magrinho barriguinha de tanquinho e gostoso Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado Mulherada gosta e me chamam de sarado Barriga de tanquinho, as mulheres gostos do que eu vou deixar Não se cansa na cama, tem caso pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de tanquinho, as mulheres gostos do que eu vou deixar Não se cansa na cama, tem caso pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou magrinho e bem malhado A mulherada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado Mulher nada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulher nada gosta e me chamam de sarado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulher nada gosta e me chamam de sarado Cera operadora, 8, 8, 8, 1, 12, 9, 9, 3, 5 Barriga de taquinho, o Elson Cedês, Marquim da Mídia, divulgando tudo Paulinho Produções e Aventos Barriga de taquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão, é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Barriga de taquinho, as mulheres gostam de ver E de passar a mão, é verdade o que eu vou dizer Não se cansa na cama, tem gás pra aguentar E não tem a barriguinha que pode atrapalhar Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado Eu não sou gordinho, sou madrinho e bem malhado A mulher nada gosta e me chamou de sarado Oi, 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 oi É que que tô na mídia E abre a perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Abre a perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Não precisa capacete, nem habilitação Não precisa capacete, nem habilitação Não precisa capacete, nem habilitação Pra andar de cinquentinha É só condição e ela vai e vai Vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima da cinquentinha Ela vai e vai Vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima Abre as perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Abre a perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha L.M. Produções L.M. Produções Não precisa capacete, nem habilitação Pra andar de cinquentinha É só condição Não precisa capacete, nem habilitação Pra andar de cinquentinha É só condição e ela vai e vai Vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima da cinquentinha Ela vai e vai Vai dar uma voltinha Rosinha tá se achando em cima E abre as perninha, se joga com a bundinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha Ela vai dar uma volta na sua cinquentinha É pra tocar nos paredão Renato Pesadinha A paixão na seu coração Sempre fui sonhador Sempre tive os meus planos Hoje sou vencedor Mas não vivei só em tantos Enfrentei desafios Mas eu não desisti Chorei com a tristeza E hoje eu consegui Agora eu posso dizer Ter você do meu lado É mais um sonho que eu tinha E agora realizando Hoje eu posso dizer Ter você do meu lado É mais um sonho que eu tinha E agora realizando Sempre fui sonhador Sempre tive os meus planos Hoje sou vencedor Mas não vivei só em tantos Enfrentei desafios Mas eu não desisti Chorei com a tristeza Hoje eu consegui Agora eu posso dizer Ter você do meu lado É mais um sonho que eu tinha É mais um sonho que eu tinha E agora realizando Hoje eu posso dizer Ter você do meu lado É mais um sonho que eu tinha E agora realizando É mais um sonho que eu tinha É mais um sonho que eu tinha